Você conhece a oclusão arterial da retina? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista especialista em retina. No dia de hoje vamos falar sobre esta doença isquêmica da retina que é extremamente grave. Nós já falamos em outros vídeos sobre as oclusões venosas da retina que são até bem mais comuns do que as oclusões arteriais. Mas na realidade as oclusões arteriais são mais preocupantes porque diferentemente das oclusões venosas, nós ainda não temos um tratamento realmente efetivo quando ocorre uma oclusão de uma artéria na retina. O suprimento sanguíneo da retina se origina da artéria oftalmica. A artéria oftalmica é responsável por levar sangue a todo o olho e dela se origina a artéria central da retina. E a partir da artéria central então ocorrem outras divisões para levar sangue a todas as partes da retina. Quando existe uma oclusão da artéria central da retina, geralmente ocorre uma perda muito profunda da visão. E é interessante destacar que esta perda é indolor, ou seja, o paciente não sente incômodo, não sente dor, simplesmente a visão fica ruim de uma hora para outra. E esta perda de visão ocorre devido a um entupimento da artéria retiniana, ou seja, pela formação de um trombo ou muito comumente de um embolismo, ou seja, algum êmbolo que acabou se deslocando e indo trancar nesta artéria, para de circular sangue de forma adequada na retina. Um detalhe bem interessante é que 25% dos casos de oclusão da artéria central da retina acabam não perdendo tanto a visão, porque alguns pacientes têm a presença da artéria cílio-retiniana, que é uma pequena artéria que faz um caminho diferente e acaba irrigando a área macular. E quando esta artéria fica preservada, mesmo que a artéria central da retina esteja comprometida, muitas vezes o paciente consegue preservar uma boa área de visão central. Esta doença é muito mais comum acima dos 60 anos de idade e dificilmente vai afetar os dois olhos. ela geralmente afeta apenas o olho. E existem alguns fatores de risco bem reconhecidos, como por exemplo, a presença de placa nas artérias carótidas, ou seja, as artérias que levam o sangue para o cérebro, a presença de alteração nas válvulas do coração, porque dali pode se originar também o êmbolo que vai parar no olho, a presença de doenças como o diabetes e a hipertensão arterial, e também o uso de drogas intravenosas. O diagnóstico geralmente é feito na consulta oftalmológica com o exame de mapeamento de retina e também o exame de fundo do olho, onde nós geralmente encontramos uma retina bastante pálida, bastante esbranquiçada, e a presença da área foveal, ou seja, o centro da mácula, mais avermelhado. Também podem ser associados alguns outros exames, como por exemplo, o OCT, que é a tomografia de coerência óptica, que vai mostrar um grande espessamento da parte interna da retina nas fases iniciais, e a longo prazo, devido ao dano isquêmico, estas camadas internas vão acabar ficando bastante finas, ou seja, vão atrofiar. A angiografia também é um exame bastante interessante para oclusão arterial, porque ela pode mostrar o local onde existe um entupimento arterial e vai mostrar também um atraso muito grande na circulação do contraste. Diversas terapias já foram tentadas, como por exemplo, fazer uma paracentese da câmara anterior, que é fazer um pequeno buraquinho junto à córnea para baixar a pressão do olho. Também tentou-se fazer massagem ocular. Há estudos onde foi testado também a trombólise, que é a injeção de substâncias que levam à quebra dos coágulos, mas isto também não se mostrou efetivo. De qualquer forma, quando pegamos um quadro na fase inicial, ou seja, na fase aguda, nas primeiras horas, está indicado encaminhar o paciente para um serviço de urgência acostumado a atender AVC, porque na realidade esta doença é uma forma de AVC e o paciente deve ser avaliado por uma equipe especialista neste tipo de doença. É também importante ressaltar que se o paciente está à frente a uma oclusão arterial da retina, não estão indicadas as injeções de antiangiogênico, que são muito utilizadas para tratar as oclusões venosas, porque este tipo de medicação não vai trazer benefícios no caso da oclusão arterial. Se você tem mais alguma dúvida, aproveite para escrever nos comentários. Agradeço a todos que assistiram, deixe o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítrio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho